O mico leão dourado continua ameaçado de extinção? Infelizmente, o mico leão dourado continua ameaçado de extinção. É claro que a situação melhorou muito desde o início de todo esse esforço de conservação, lá pelo final da década de 70, início da década de 80. Naquela época, por conta do tráfico internacional de animais, essa população chegou a ter cerca de 200 animais na natureza, o que é muito pouco, quase nada. Se sabia mais sobre o mico leão dourado no cativeiro do que na natureza. Então, foi todo um trabalho de pesquisa e ações de conservação que começaram no início da década de 80 e continuam até hoje. E de lá para cá, mudou muita coisa, especialmente em relação ao hábitat do mico leão dourado, que são as florestas da mata atlântica do interior do estado do Rio de Janeiro, as chamadas matas de baixada. Portanto, o mico gosta muito dessas matas e ele é endêmico do rio. Ou seja, ele só ocorre no estado do Rio de Janeiro e em nenhum outro lugar da mata atlântica. É uma espécie que tem, então, uma situação muito especial. Ela não é distribuída por toda a floresta atlântica, não existe na Amazônia. Ela tem uma área muito pequenina. E nessa área em que sobrou, hoje o nosso maior problema são as poucas florestas que restam ainda no ambiente. E essas florestas que sobraram, elas estão muito fragmentadas em pequenas ilhas de vegetação. Então, hoje a gente tem uma população muito maior. Por quê? Na década de 80, foram reintroduzidos animais na natureza que vieram de zoológicos. Isso ajudou muito a acelerar esse processo de recuperação da espécie. E também com a redução do tráfico internacional e o envolvimento da população, dos diferentes órgãos ambientais, das prefeituras, dos proprietários que habitam essa região no interior do Rio de Janeiro. Isso foi criando condições para a espécie se recuperar. E ela se recuperou. Então, daqueles 200 animais, hoje a gente tem mais ou menos 3 mil, 3 mil e 200 micos, leões dourados, soltos na natureza. Isso significa que o problema está resolvido? Ainda não. Por quê? Porque esses animais estão distribuídos de um jeito e que essas florestas, elas não se conectam. Elas não se... Eles não conseguem circular de uma mata para outra. E por isso, eles estão ilhados em pequenos fragmentos de mata. O nosso trabalho agora é tentar recuperar essas florestas, envolver ainda mais as pessoas. Por isso, a gente faz muito trabalho de educação ambiental, de engajamento das comunidades e também de plantio de floresta. O que nos ajuda muito a conectar esses pequenos fragmentos e enfrentar os desafios que a gente tem. Portanto, nós podemos dizer hoje que a situação que era criticamente ameaçada, uma categoria aí que os órgãos internacionais têm aí com relação às espécies ameaçadas, o mico hoje é uma espécie ameaçada. Melhorou, sim, melhorou bastante. Mas a gente ainda precisa, a gente tem um longo caminho pela frente para poder criar essa paisagem de conservação, aonde todos os grupos, todas as famílias possam se relacionar, se reproduzir com uma troca entre as famílias de material genético que permita com que esses micos cresçam com bastante saúde, para que um dia a gente possa dizer, e esperamos que daqui a alguns anos a gente possa, que o mico leão dourado está finalmente fora da lista das espécies ameaçadas de extinção. E como a área ainda é muito pequena, a gente está sujeito a doenças, a uma série de outros problemas externos que continuam ameaçando. Por isso a nossa vigilância é muito grande, o nosso projeto é de longo prazo e a gente conta sempre com engajamento, envolvimento e a preocupação de todo mundo, porque salvando o mico leão dourado a gente também está ajudando a recuperar toda a biodiversidade da Mata Atlântica. Muito obrigado.